Esse ano de 2018 nós teremos mais um filme do Predador, que não é bem um reboot próximo àquele que nós tivemos lá na década de 80, aliás, o primeiro filme do Predador, mas é algo que tenta dar sequência dentro dessa franquia, que já misturaram com o Alien, vieram com outras propostas, por exemplo, como aquele filme que participou a atriz brasileira Alice Braga, que eram Predadores. No entanto, agora nós temos a proposta de uma nova história onde um menino ativa o retorno dos predadores. E agora, mais fortes e inteligentes do que nunca, eles acabam voltando para a Terra, onde ex-soldados e um professor de ciência acabam se juntando para combater essa ameaça e proteger todo o futuro da raça humana. Bom, a premissa é mais do mesmo, nada que a gente já não saiba e que nós não tenhamos visto até então. Mas eu me preocupo muito porque eu vejo o Predador com uma proposta sensacional. Eu gosto do personagem, eu gosto da proposta, da ideia, da história, mas, no entanto, tudo que nós tivemos até então, depois daquele primeiro filme lá com o Schwarzenegger, são tentativas abstratas que não conseguiram encaixar absolutamente nada. Parece que tem uma preocupação em querer jogar o personagem na tela a toda a prova e deixar o roteiro de lado, deixar uma trama bem escrita de lado. Dentro dessa sequência de outros filmes que nós tivemos depois, que, claro, que Alien acabou engrossando muito esse caldo, principalmente para apresentar o personagem às novas gerações de uns 10 anos para cá, eu vejo aquele filme, né, Predadores, que eu acho que é de 2010, 2011, se eu não me engano, que Alice Braga, o Danny Trejo e outros mais acabaram participando, como o melhorzinho, mas não tem, sabe, aquele mesmo brilho lá do primeiro filme, que acabava incluindo até mesmo um certo enredo não só de aventura, como de muito suspense. Afinal de contas, eu lembro que quando eu assisti em VHS, olha só, hein, lá nas antigas, a gente tinha aquela sensação de como ele podia se camuflar, se tornar invisível diante alguns cenários, você não sabia de onde ele podia surgir. É claro que mantiveram isso, mas não tiveram aquela mão para nos apresentar nesses novos filmes, essas e outras habilidades do Predador. Aquele filme do Predador vs. Alien, o primeiro, né, que fizeram dois, o segundo é um fiasco geral, uma escuridão danada, que você não enxerga nada, mas o primeiro, eu acredito que até tinha uma proposta interessante quando eles uniram aquelas histórias que os aliens, na verdade, eram presas de caça para os Predadores caçarem ao longo dos anos, a tal pirâmide que era escondida lá nos polos, mas depois, sabe, em decorrência do filme você percebe que eles começaram a perder a mão totalmente e mais uma vez o Predador naufragou. Essa história de que vem por aí, eu também não estou muito animado, eu não vou enterrar o defunto antes de morto, como a gente diz muito aqui no interior, mas eu não estou esperando muita, muita coisa não, mesmo porque, é claro que a premissa é muito evasiva, mesmo essa que eu apresentei para vocês. Porém, eu não vejo nada que tenha em volta uma preocupação mais dinâmica para que você possa envolver e mostrar de uma forma que eu acredito que o personagem merece, de fato, ser mostrado. E, de repente, você podia começar, sabe, fazer o filme lá atrás, contar as origens dos Predadores, como esses povos surgiram, montar algo, por exemplo, bem substancial para depois você trazer para cá. Mas, de novo, você acaba vendo uma premissa, uma proposta de história bem parecida, por exemplo, que foi aí no que eu citei ainda há pouco, o próprio Alien vs Predador. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.